Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, diz eu E que gosta da putaria, que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada e tem mulher que quer amor Quem tá solteiro, joga pra cima É só sentada sem amor, sentada que não vale Tira, tira, tira o pé do nata, porra Oi meu filho, começou o Natanzinho no maior seu jogo no Brasil É só sentada sem amor, sentada que não vale nada Sentada, desapeio, bota, vai, bota, bota Bota devagar, é o Natanzinho, é o Natanzinho Alô Bruno Reno, meu filho E quem? E quem? E o Natanzinho, e o Natanzinho Você que tá bebendo esse seu copo, hoje vamos dar um susto nesse seu fígado aí, meu filho E eu me apaixonei E que gosta da putaria, que gosta do que não presta E a sociedade tá mal acostumada e tem mulher que quer amor Mas a minha Só vem, vai, vai, vai É só sentada sem amor, sentada, tira Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Bebe aí, minha filha, que hoje é dele, simbriana Renatanzinho, Renatanzinho Senta, desapeio, bota, tira Nas encomenda, tá em casa, né? Nas encomenda E quem? E quem? E quem? E o Natanzinho E o Natanzinho E quem? 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 E quem